Um investidor aplicou R$ 50.000 pelo prazo de 3 meses a uma taxa de 2% ao mês a juros compostos. O montante obtido pelo vencimento dessa aplicação... Vamos lá, pessoal! Se você usar a fórmula, olha o que vai acontecer. Esse montante é igual a R$ 50.000 vezes 1,02 elevado à terceira. Tá? Elevado à terceira. Olha a quantinha que você vai ter que fazer, pessoal! Com certeza, na prova, se você meter a mão nisso aí, você vai errar. Você vai estar nervoso, tá trabalhando com vírgula, várias casas decimais. Tem salvação, Marcão? Tem. Tem salvação. Se não é vudu, é bizu. É uma dica muito legal. Então, pessoal, vamos lá. Até um período 3, forçando aí 4, ele não é obrigado a te dar tabela financeira. Você tem que fazer o cálculo na mão. E a CIS Granrio adora isso, pessoal. O que eu vou fazer nessa questão? Eu vou usar o modelo. Uma coisa que você sabe, já é intuitivo. Só que você não consegue aplicar na questão. Qual é a ideia dos juros compostos, pessoal? Né? Juros sobre juros? Ao invés de aplicar a prova, ao invés de aplicar a fórmula, eu vou aplicar a ideia dos juros sobre juros. Eu vou período a período, capitalizando o dinheiro. Vamos lá para você entender o que eu estou falando. Ó, é a mesma coisa. Eu tenho 50 mil. Né? Eu apliquei 50 mil. Ao invés de usar a fórmula, o que eu vou fazer? Eu vou período a período. Né? É o método do arrasta. Né? É o método do arrasta. É o macetezinho MPP. É o método do arrasta. Né? Eu vou arrastando capital período a período. Né? E não uso a fórmula. Então, vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer? Taxa de 2%. Então, no primeiro período, rendeu quanto? Eu vou pegar 2% de 50 mil. Quem tem 1%, ó, já anota isso aí, ó. Quem tem 1%, tem tudo. Tá? E como é que a gente acha 1%, Marcão? É só você voltar duas casas. Se eu tenho 1, eu tenho 2? Sim. Se eu tenho 1, eu tenho 2. Acha 1%. Olha lá. 1% é só você voltar duas casas. 1% vale 500. 2% é o dobro. Vai dar quanto? 1.000. 50.000 mais 1.000? 51. Tô indo mês a mês. Quanto rendeu no segundo período? Ó, tô arrastando. Eu arrasto, arrasto. Vou pegar 2% de 51 mil. Maravilha. Quem tem 1, tem tudo. Para achar 1%, volta duas casas. Acabou o sofrimento. Agora você consegue achar o valor dessas porcentagens. Beleza? Então, pessoal, 2% é o dobro. Se 1% é 510, 2% vai dar 1.020. 51 mais 1.020 vai dar 52.020. Só que foram quantos períodos? 3. Tá aqui, ó. Então, eu tenho que arrastar, eu tenho que capitalizar mais 1. Então, eu vou pegar aqui 2% de 52.020. Acha 1%. Quem tem 1, tem tudo. 1%? Cuidado. Agora tem os centavos. Engole o choro e faz a continha. 520.20. Só que para fazer continha com vírgula, pessoal, eu uso o princípio do esquece. Esquece que tem a vírgula. E no final você repõe. Então, aqui eu vou multiplicar 52.020 por quanto? Por 2. Vai dar 0, 4, 0, 4, 10. Daria 104.40. Colocando as duas casinhas que eu tirei, vai dar quanto? 1.040.40. Só que ele quer o montante. Então, para achar o montante, eu vou pegar 52.020. 52.020. E vou somar com os juros do período, que é 1.040. Aí, pessoal, um abraço. Vamos lá. Vírgula embaixo de vírgula. Vai dar 40. Ponto. Aí, o aluno tem que ser malandro. O único que tem 40 é a letra B. Com certeza, ela é o nosso gabarito. Tá? Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça a sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garante a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e para cima deles. Até as aulas do curso. Até lá. Tchau. Tchau.